Te Imaginei Te tratar como um príncipe encantado Te fazer feliz e te acordar pra sempre com um beijo apaixonado E é assim, a nossa história te amou Foi Deus quem escreveu e escolheu nós dois Te fez caminho pra você e agora juntos vamos ser O sonho que Ele sonhou E é assim, a nossa história te amou Foi Deus quem escreveu e escolheu nós dois Te fez pra mim e pra você e agora juntos vamos ser O sonho que Ele sonhou Eu te prometo, eu cuidarei do nosso amor Te imaginei, te procurei em todos os lugares eu busquei você Acreditei e encontrei amor pra vida inteira, nunca quero te esquecer e vou estar sempre do teu lado Te tratar como um príncipe encantado Te fazer feliz e te acordar pra sempre com um beijo apaixonado E é assim, a nossa história te amou Foi Deus quem escreveu e escolheu nós dois Te fez pra mim e eu pra você e agora juntos vamos ser O sonho que Ele sonhou E é assim, a nossa história te amou Foi Deus quem escreveu e escolheu nós dois Te fez pra mim e eu pra você e agora juntos vamos ser O sonho que Ele sonhou E é assim, a nossa história te amou Foi Deus quem escreveu e escolheu nós dois Te fez pra mim e eu pra você e agora juntos vamos ser O sonho que Ele sonhou Eu te prometo, eu cuidarei do nosso amor